E aí galerinha, tudo certo? Mais um vídeo aqui essa semana Bom, esse vídeo é bem rapidinho, é um vlog Eu fiz uma tatua hoje, mais uma, né? Minha quinta tatuagem E eu gravei uns pedacinhos pra vocês pra ficar uma coisa mais divertida Pra vocês verem a cara de sofrimento, não, mentira Não sofri não, eu não sinto dor com tatuagem A única que eu senti bastante dor foi a do pé Mas uma hora eu faço um vídeo falando sobre todas as minhas tatuagens e tudo mais A tatuagem que eu fiz, deixa eu levantar pra mostrar É esse diamante aqui Eu ouso dizer que é a maior que eu tenho até hoje E fazia tempo que eu queria fazer, hoje eu tomei coragem Passei na frente da loja, no estúdio de tatuagem Falei, quer saber? É agora E todas as minhas tatuagens, quando eu faço, tem que ser assim Tipo, eu quero fazer, é na hora, senão eu não faço depois E nunca me arrependi de nenhuma delas, pelo contrário Eu fiz o diamante, que quer dizer Se alguém perguntar o significado, é uma fase que eu tô vendo Tem tudo a ver Tem a ver com a música da Rihanna também, que eu amo E tem a ver com o Breakfast at Tiffany, que é um dos meus filmes favoritos Diamante pra mim remete a brilho, a durabilidade Enfim, N coisas, eu acho que representa bem o Lu É bem representado por um diamante Não tô me comparando a um diamante, obviamente Mas ele tem um significado grande pra mim E enquanto a gente não pode comprar, encher o corpinho de Tiffany A gente tatua no braço Então é isso, eu vou deixar... eu gravei com o celular algumas partes Pra vocês poderem ver Espero que vocês achem interessante esse tipo de vídeo, um vlog diferente aí E se alguém tiver interesse, deixa aí nos comentários que qualquer hora eu faço um vídeo mostrando todas as minhas, tá bom? É isso, espero que vocês gostem Se gostou, deixa um joinha aí Arsinas favoritos, enfim, vocês já sabem como é que funciona Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Eu acompanhei o... Aham E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Dá um sorrisinho E prontoso dizer que foi o teto mais rápido da minha vida Tá pronto aqui Vermelho ainda E pronto E pronto aqui E pronto aí E pronto aí E pronto E pronto aí E pronto aí O que é isso?